Hum, a pandemia do coronavírus fez reacender a cada dia um sentimento, um sentimento chamado saudade. O Brasil e o mundo convivem há mais de um ano e aí é complicado. Nesse vídeo vamos recordar 68 celebridades, personalidades, cantores, atores vítimas da covid-19. Mas curte, comenta, deixe sua mensagem para anônimos e famosos. Bloco Social, começando. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.